E hoje eu vou falar de um campeão de fisiculturismo que representa Santa Cruz do Capibaribe, interior do estado de Pernambuco, em todo o Brasil. Aroldo José Pereira Júnior, ou simplesmente Aroldo Júnior, de 24 anos de idade, que no último final de semana participou do Fit Pira, que é o maior campeonato regional do mundo. E voltou para casa com dois troféus. E agora para falar dessa trajetória de sucesso, vou conversar com o Aroldo Júnior. Aroldo, qual o objetivo desse campeonato? Esse campeonato, ele se destaca, é a segunda edição, que ele veio de uma forma que revolucionou um pouco, por ser o maior campeonato do mundo regional. O maior campeonato concentrado na região, mas com uma proporção nacional. Então ele é conhecido como o maior campeonato regional do mundo. Aconteceu aonde? Em Piracicaba, São Paulo. E como é que é representar Santa Cruz do Caparibe, no Agreste de Pernambuco, em outro estado? É muito gratificante. Você tem uma missão, uma responsabilidade maior, principalmente por estar representando uma empresa também, que está ali bancando e apostando em você. Então você tem todo esse dever. Todo o pessoal ficou mobilizado, acompanhando, assistindo, torcendo. Então você se sente no dever de representar todas aquelas pessoas e todo mundo da nossa cidade e região aqui, né? E o que é que passa na cabeça do atleta quando está ali no pódio e está presto a receber o resultado? Bom, é... Não, como se diz, nunca se acostuma. Você nunca se acostuma com a pressão daquele momento. Que é o que realmente é o gostoso da competição, né? É você sentir adrenalina, sentir aquele suspense, aquele drama no finalzinho. E quando fala seu nome por último, aí é onde você realmente tem o êxtase da competição. Qual a sua categoria? É bodybuilding, né? Aí foi bodybuilding Novaes e 90 quilos também. Nesse momento é importante o apoio da família e dos amigos, né? Com certeza, até porque você vai muito ao extremo, ao limite. Então se você não tiver com a cabeça boa, se você tiver com um ambiente propício, um apoio bacana, fica bem mais difícil você ter um desempenho bom. E como é a preparação para participar de um campeonato como esse? A preparação é bem extensa, porque realmente você tem que fazer um trabalho bem minucioso, bem gradativo, né? É um trabalho realmente... É... como se dizem, a gente brinca. É um ano de trabalho para um minuto e meio no palco. A gente brinca com isso. Porque realmente a gente tem que trabalhar o ano inteiro, principalmente quando é um nível mais alto assim, né? É... não tão recreativo como o pessoal às vezes fazem, mas para se divertir e tal. A gente vai alcançando o nível, almejando esse nível mais profissional. A gente fica realmente... faz o ano inteiro de trabalho, inserçante, né? Em cima daquilo, é... em prol de obter um resultado maior. Até porque todo mundo está do lado de lá também, está o ano inteiro martelando. Então você tem que... não pode ficar para trás, né? Tem que fazer o máximo também do seu lado de cá. E é gratificante. Depois de tudo, agora está com dois troféus e chegar em casa, abraçar a família. Ah, sim. Com certeza, né? É aquela sensação final de dever cumprido. Sai aquele peso nas costas realmente por... Portar aquela expectativa tão grande em cima de você e... E você fica naquela expectativa de chegar em casa e poder abraçar o pessoal, de poder comemorar de fato, né? Porque você comemora lá é uma coisa, mas quando você chega e comemora com os seus, com os que acreditam em você, é totalmente diferente, tem um sabor especial, né? E vale ressaltar que isso está no sangue, né? Vem do seu pai, do seu tio, da família. É, com certeza, né? Tem essa continuidade de legado que é mais uma responsabilidade, querendo ou não, né? Não deixa de ser um peso a mais, mas também não deixa de ser um orgulho e... Vamos dizer, uma honra a mais, né? De estar podendo continuar o legado e cada vez mais... Indo mais alto, indo mais longe, representando, sempre levando esse nome para cima. Obviamente, o seu pai, Aroldo, é a sua maior inspiração. É, com certeza, né? Que fez um legado aqui na cidade, foi um embaixador realmente do nosso esporte aqui. E sempre foi a meta da continuidade, de ser um embaixador também, propagar, né? E fico muito feliz em poder estar concluindo isso com isso, com essa continuidade, o trabalho que ele fez brilhantemente aqui. Eu sei que esse não é o primeiro campeonato e, claro, não vai ser o último. Você tem ideia de quantos campeonatos você já participou? É, tem que parar para contar um pouquinho já, né? Porque, apesar de eu ser bem novo, né? Eu comecei bem cedo, comecei com volta dos 15 anos. Então, foi interruptamente, de lá para cá. Todos os anos eu venho competindo. Então, acho que eu competei umas 20 competições por aí. E em relação a apoios, você tem dificuldades para conseguir apoios? É, o apoio na região em si não é tão fácil, né? Eu consigo mais apoio de fora. As empresas apostam mais em mim de fora. Mas a gente vem trabalhando nisso, né? Vem contando com o apoio da Mó, vem aqui também, que está fazendo trabalho, está fazendo esse trabalho de interlocução, de comunicação com as empresas e mostrando que realmente é uma coisa importante, uma coisa grandiosa. E acredito que a gente está conseguindo boas sementes ali para a gente estar colhendo agora, em breve. Hoje, quem é que está investindo em Haroldo Júnior? Está apostando? Bom, a maior empresa hoje, né? Que realmente aposta em mim, a Integral Médica, que é a maior marca de suplemento da América Latina. E com a linha Darkness, né? A linha Darkness é uma linha, como se fosse uma linha premium da Integral Médica. E a empresa que realmente me levou, que faz passagens, que arca com tudo, que realmente acredita, aposta. Tem toda uma equipe, uma estrutura que eles mandam para mim, treinadores e médicos e tudo, eles têm todo o suporte. Então, realmente é uma coisa que faz total diferença, né? Na preparação de um atleta. Eu observo que você é um jovem atleta que inspira outros atletas jovens, outras pessoas aqui de Santa Cruz, do Caparibe. Qual o recado que você deixa para o pessoal que tem vontade de competir na sua categoria, de ingressar nesse meio? Sim, eu tenho total noção disso. E é assim, principalmente, o pessoal se espelha, admira, porque justamente o local que a gente vem, né? No interior de Pernambuco, não é fácil, questão de apoio e de se manter no esporte e chegar em alto nível, bater de frente com o pessoal lá de fora. Mas o diferencial foi que eu nunca desisti. Já vai fazer dez anos de competições, eu vim receber um grande apoio agora. Então, em primeiro lugar, antes que você espere que alguém acredite em você, você mesmo tem que acreditar, você mesmo tem que ser o seu investidor, tem que ser aquele que realmente não tem dúvida de seu potencial. E aí sim, você vai mostrar seu resultado, com seu trabalho, seu esforço, e inevitavelmente, uma hora, vão te notar, vão te dar o apoio. Mas, em primeiro lugar, nunca desistir e acreditar em você sempre. Parabéns pela história, inclusive, eu estou aqui fazendo essa reportagem com o Haroldo Júnior. Eu fui criado com o Haroldo Júnior, além de repórter, sou amigo dele, e conheço a história dele de perto, fico aqui feliz em poder contar sua história. A gente, na juventude, quando criança, eu sonhava em ser repórter, em ser radialista, e você sonhava em estar nesse lugar agora, e eu fico feliz em contar sua história agora. Igualmente. Como você falou, a gente cresceu junto, e um compartilhou o sonho do outro, e hoje um vive essa realização do outro. Então, é mútuo essa admiração e essa felicidade. E eu acredito que a gente vai muito mais longe, se Deus quiser. Haroldo Júnior, já existe expectativa de um próximo campeonato? Bom, a gente ficou de fazer uma reunião, de hoje para amanhã, com a cúpula da empresa, da Integral Métrica, da Arkinis, sobre isso, sobre questão de a gente vai pôr em pauta a renovação de contrato, graças a Deus eles já se posicionaram a favor, e a gente vai decidir também, a próxima data, talvez, próximo mês eu já estarei em São Paulo novamente, disputando, ou a gente vai fazer o planejamento para buscar o cartão ProCard, que a gente chama, que é o nível mais alto que há no bodybuilding, para estar fazendo esse projeto para o ano que vem. Então, ou mês que vem, ou apenas a temporada 2023. E agradecer também, não poder deixar de fora, as empresas locais da nossa região, que dão esse incentivo também, que eu possa estar desempenhando um melhor resultado. É muito importante, porque os bastidores são muito grandes, como eu te falei, né? Então, é muito importante o apoio de todas essas empresas. MSI Sênior, Pamela Físio, Bruna da Olimpo, Farmapele, que é a minha patrocinadora de manipulados também, né? Então, todo esse pessoal, a BK e suplementos também, todo esse pessoal agrega muito para que eu possa estar desempenhando no melhor nível lá fora, que está representando a nossa cidade. Parabéns, sucesso! Obrigado e agradecer a todo mundo aí, né? Que manda esse apoio para a gente, que torce a gente da nossa cidade e que continue firme, né? Nos seus sonhos, que a gente possa estar todos correndo atrás. Então tá aí, o Aro do Júnior, campeão de fisiculturismo, que representa Santa Cruz do Capibaribe, a capital da Sulanca, em todo o Brasil. Com imagens de Eduardo Brito, J. Lima, o comunicador da verdade.